Oi, aí meus loucões e loucuras desse Brasil, tudo bem com vocês? Tá tudo bem com você, tudo bem, gente? Ah, imagina! Meus fãs ali, uma loucura. Vou até fechar o vidro aqui porque o assédio é uma loucura. Fecha, fecha. Não, sai, sai, sai. Não, agora não, no pictures. Fala, Kevão, como você tá? Bom dia, meu chapa, tudo bem? Tudo ótimo, meu cara. Nossa, o que é isso? O que é isso? Olha, você me pegou na conversa, olha só o que é isso. Que música é essa, meu chapa? É uma música? Nossa, era uma... Nossa, se eu coloco uma música dessa do lado da minha mãe, eu fico muito vermelho. Bom, gente, seguinte, eu tô indo malhar agora com os maiores gados do Brasil. Eu tô indo encontrar agora o Mauro e o Ted. E assim seguimos o dia logo depois gravando mais VEDA. E vocês só vão descobrir os convidados que vão aparecer hoje aqui no Daily. Além do Mauro e do Ted, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E acompanhando esse vídeo até o final. Bora malhar. Olha quem chegou. Fala, mestre. Vamos malhar? Vamos. Olha o rolê desse cara. 11 da manhã, malhar. Olha quem vai ficar fortinho aqui também, ó. Ó. Esse gado. Christian Figueiredo. Não. É... Sou bem engraçado, eu brinco mesmo. Onde é que é? É você que é o seu treino, você não sabe agora. Eu não sei a academia ou o seu merda. Vamos fazer o nosso bíceps. Vamos pegar. Tô vendo que eu vou conseguir malhar hoje. A academia olhando, todo mundo olhando pra gente. Todo mundo olhando. Olha, esses caras gritando. Chegou agora já gritando. Chegou a truque na academia. Olha o que acontece. Aqui sim, boa. Sim, pinho. Só pra começar. Pra aquecer, pra fadigar. Até fadigar. Diego, ó. Bota o funk do sax agora. Não, não. Sim. Vai, Kevin, começa a malhar pra começar o funk. Corta o funk. Agora, qual é a sua sugestão de música? O Mauro não gosta do funk. Não, bota um trap beat aí instrumental, free. Não. Vai lá. Eu vou ter que fazer com menos pra... Pra não humilhar. Pra não ficar fino, né, pra vocês. O esquema aqui, Kevin, é você, ó. Colocar o braço pra frente aqui, ó. Ah, não vou pegar mais. E o tronco duro. Ele manja, ele tá ereto, tá duro. Três caras, um treina, três assistida no palpite. Vamos lá, eu vou agora, então, vai. Tá bom, Maurinho? Ó, ó. O Maurinho tá ereto e duro também? O Maurinho, ele tá mexendo um pouco mais. Tá mexendo um pouco mais. Não, esse aí é o Cris. O Cris é assim. O Cris é assim. Eu não tô te comprando, quem sei que paguei. Vai, Cris, olha. O Maurinho, o Maurinho. Ai, caiu todos os pesos. Olha aí, mano. Ah, não, Maurinho. Bom, Maurinho. Bom, por hoje é só pro Maurinho. Não consegue, né? Vai, é malhar com a trupe no bom peso, fica relaxando. Vai sair, treino. Peraí. Vou, 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 vou. Eu vou treinar a série, agora. Eu vou treinar a série. Vou treinar a série. Tá levantando mesmo que o Maurinho, Tedinho? Eu tô, mano. Achei que você era mais forte que ele. Tá, essa aqui é só pra aquecer. O Maurinho tá bem, tá pesadinho. Olha. Eu vou tentar levantar o peso que o Ted e o Mauro levantaram. Tedão, fica aí atrás, porque senão vai cair a barra na cabeça dele. Vai esmagar essa terra. Vai machucar a barra. Olha, não comprei. Depois faz o certo. Não compensa. Então, deixa eu tentar, vai, vamos ver. Vai arregou. Vai lá. Não, eu arreguei porque vai ser muito peso pra ele. Ontem eu fiz o dobro disso. É que eu tô fadigado. É que fadigou, né? Entendeu? Tá muito cara de pau. Aí, o que é bom, vai. Mas tá fazendo força. Ele não fica instável assim, ó. A conclusão que é, vão, é a seguinte. O treino deles é bem mais pesado que o nosso. É, pra quem usa anabolizante. Entendeu? O treino deles é pra quem usa bomba. A gente que só toma o Whey não funciona. Vamos pro exercício de verdade agora. Como o Mauro e o Ted estão se saindo ali, não. Vai, finge que você é o personal, vai. Vai lá, Tedinho. Abre mais. Isso, amplitude. A amplitude do movimento. Esmagou, esmagou. Nossa, já emendou. Isso, esmaga. Vai, esmaga, esmaga. Esmaga. Isso, esmaga. Só três. Vem, vem o triplo. Vem o trapézio. Atrapézio do ascendente, cara. Ele tá. Esmaga o peito, olha. Isso, esmaga. Esmaga. Isso, esmaga. Eu quero ver esse Christian Figueiredo esmagado. Vai. Vai, esmaga, quer vão? Nova palavra da trupa, esmaga. Isso, Maurinho, vai. Esmaga. Esmaga gostoso, vai. Esmaga esse peito. Você tem que mostrar pro ferro quem manda. Não. O ferro não manda em você, você manda no ferro. Amanha esse aqui, meu amigo, vai estar de um tamanho absurdo. Entendi. Manda o Crisão mandar um de 10 ali, ó. Vai, vai. Faz o personal, vai. O movimento é o seguinte, você vai abrir esse aqui, é o supino aberto. Tá. Esse aqui é o... Vai abrir, vai sentir aqui no peitoral, bem aqui, ó. Tem que esmagar o peito? É, fecha os dois dois juntos aqui na frente pra esmagar. Olha. Nossa, Raí, olha aquele gol, olha lá. Ah, não, Ted, não. Aí você ia voar que ela deu. Aí, né, que ia voar. Calma aí, Crisão, vou ajudar aqui, ó. Aí. Humor. Olha, eu tô sentindo. Abre o braço. Abre o braço. Abriu. Vai lá, abriu. Traz isso aqui de trás e fecha lá na frente, ó. Isso, esmaga. Isso, traz na frente, traz na frente. Esmaga, isso. Isso. Estica esse braço. Boa. Fadigo parou. Filma o Personal Ted ali, ó. Vamos lá, mais oito, vai. Gosta como faz aqui, professor. Fica assim. Olha, vai. Boa, vai lá. Depois desloca o ombro aqui, a culpa é de quem? O Personal. Esse é o Personal Ted. Quem quiser contratar, vou deixar o Instagram dele na tela. Pode mandar um ademão pro Personal Mauro também. Pode contratar eles. Pessoal, pessoal, faz a academia certinho com o Personal pra não dar errado. E pra não se machucar e lesionar. Fica a dica. Mais um concluidíssimo. Partiu bater aquele ranguinho, então. Depois? Collab. E depois? Pois Collab, porque tá vindo o quê? Que é vão. Vídeo todo dia em abril. Eu não aguento mais falar VEDA todo dia, mas é pra ficar na cabeça de vocês. É pra você ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o like pra não perder mais nenhum vídeo. Porque vai ter VEDA. VEDA é o quê? Dos dois canais. Vídeo todo santo dia em abril. No principal e no daily vlog. Eu adoro. Ah, eu também. Maravilha. Ó, primeiro convidado chegou. Vocês vão ver, assim que eu terminar esse almoço, quem veio gravar. Vida. Ó, depois da academia que eu vou gravar, algo totalmente errado. Algo totalmente errado. É o Gregory, gente. Você tá preparado pra beber esse gin que eu não vou mostrar a marca porque não pagou nóis? Não vai mostrar a marca, mas todo mundo sabe o que é. Essa garrafa nem existe outra, né? Burro. Vai ser um Eu Nunca proibidão, como vocês pediram demais com ele. Gregory. É isso. Sim, galera. O Eu Nunca não acabou, tá? A galera, tava todo mundo falando assim, ah, Eu Nunca proibidão acabou, acabou. Eu falei, não. Eu tava esperando um convidado à altura do canal. Ele sempre coloca eu pra Jô pra voltar os quadros, né? Eu gosto e eu volto os quadros com você. Aqui, ó. Um copo. Olha aí os gatos ali. Ele já tá fazendo o fight ali. Bom, basicamente, ele vai ficar copinho de shot, eu copinho de shot. A gente tem perguntas que a gente não sabe aqui na frente. Esse copo de shot tá muito grande, tá? O copo de shot, pra mim, é pequenininho. Vamos fazer metade dele? É, metade. Eu acho que... Até porque meio copo desse de gin, a cada rodada, eu acho que não compensa a produção, viu? Não compensa. Bora. Play. E aí, meus loucões e loucãs desse Brasil, tudo bem com vocês? Nossa, esse faz tempo que não aparece aqui. Cheguei. Não, não faz tempo. Faz tempo, Piong. Qual foi o último vídeo que a gente gravou junto? A gente vai gravar um vídeo pro meu canal agora, que já vai, pra programação de abril do VEDA. A Copa. A Copa, mano, era pro meu canal. Tô falando do meu canal. Então, amor. Ó lá, o Piong ligou aqui, ó. Tem que dar uma limpada, Piong. Esquece. Eu sou muito 2014. Segunda gravação do VEDA. Ó, juntando, juntando eleitos. Já, já vai chegar aí o Pio de Pai. Ele tá vindo, né? Felipe Neto tá pousando jato ali também. E o Whindersson é helicóptero, que tá vindo, vai pousar aqui no heliponto do prédio. Aham. Pô, galera, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Ó, por que, Piong? Abriu tem o que no canal? VEDA. Ó, depois que a gente gravar, eu vou te mostrar o AP. Ah, é verdade. Não vi, ó. É, ele chegou aqui e já foi mutilado com filmagem. Piong, hipnotiza o gato. Nossa. Eu ia passar mal, eu nem vou. Mas não é você, mas não é eu. Pode passar, pode passar. Vai, Piong. Ai, pô. Pega, Piong. Ela é mansa. Pega, Piong. Pega, Piong. Pega, Piong. Só tu, 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 só tu. Vai lá, procura. Ela corre, corre lá atrás de ela. Ó lá, ó o que a gata fez ontem, ó. Eu sentei, eu sentei do lado do sofá, comecei a mexer no computador, ó, tá, eu, filha da... É que vocês ficam irritando, daí ela fica estressada e com raiva de vocês, ó, e ela quer matar vocês, vocês também. Não, mas ela já tem raiva da vida, meu amor. Não, ela mordeu o Gregor aí também. Todo mundo foi vítima. Isso. Ainda bem que o Chris tem plano de saúde. Eu tenho plano de saúde pra cobrir todo mundo aí. Nossa. Bora gravar, moçada. Ação. Tá mandando mensagem pra amante. Nada a ver, irmão. Amante não, porque tá solteiro. Solteiraça. Nossa, solteiraça, poderosa. Solteiraça, gente. Vídeo gravado. Vídeo gravadíssimo. Terminando. Ó. Leve acidente aí. Um beijo. Um leve acidente. Com ele, não comigo. Comigo. Rolou um acidentezinho durante o vídeo. Por quê? Porque a prenda era um acidente. Então, acontece. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ah, é verdade. Não vi. Ó o restante aqui das loucuras. Cozinhola. Cozinhola. E pra cá é a área dos quartos. Quartinho de visita. Posso ir aqui? Pode. Aqui é pra você ficar. Pra eu vir dormir aqui? Pyong, aqui é a sua cama. Deixa o Pyong fechar os olhos que eu quero filmar a relação dele e ir no quarto do Gael. Ah, você vai conhecer o quarto do Gael. Eu não mostrei pra galera ainda o quarto, porque tá quase finalizado. Só que você vai ver semifinal. Meu irmão. O Pyong não tirou o sapato pra entrar dentro de verdade. Ai, meu Deus. Era pra tirar? Era. E ele que prega no canal dele isso. É? Mas aqui é o meu amizade. Ah, que lindo. Olha os gatinhos. Eu achei que você queria ser nosso filho. Eu tô filmando tudo sem mostrar, só o teto. Gostou? Muito. E esse é o quarto, Pyong? E esse é o quarto? Aqui é onde o Christian Figueiredo recarrega as energias pra postar vídeo todo dia, ó. Ah, que delícia, hein? E o closet é o de sempre. Só coisas da Gucci. Sempre Gucci. Do de Gabana. Sapatos. Eu gosto de sapatos, gente. Nossa. Por que é estafado? Olha, esse aqui combina com você. Olha, estofadinho esse Crocs. Nossa, que lindo. Olha que maravilha. Olha isso, ó. Superinho. Nossa. Olha, isso aqui é tendência, hein? Gostou? Na verdade, já passou, né? É verdade. Meu irmão, o que completo vai ser esse? Aqui eu presto pelo conforto. Por isso que eu uso. Mano, isso aqui é muito confortável. Não, muito. Eu não tive coragem de usar na rua ainda. De tomar um novinho que tá. É, porque na rua não se usa essas coisas. Aniquilou. Vai, Vitão. Se despede da galera aqui, ó. Tchau, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E a gente se vê amanhã para mais um dia aqui na vida do meu dono. Até amanhã, gente. Falou, tchau e fui. Uou.